A síndrome do pôr do sol no idoso. O idoso com demência, especialmente, à medida que o sol vai se pondo, ele fica confuso. Você sabe, não sei se você sabe disso, em asilos, onde você abre a janela e deixa a luz entrar pela manhã, os idosos são menos confusos. Porque o sistema, o relógio interno do idoso, a luz, ela é o gatilho. O motor do nosso relógio interno é a temperatura. Então, a luz é o gatilho para começar a subir a temperatura. Então, quando vai diminuindo a luz, a temperatura vai caindo, a gente fica com sono. Então, quanto mais luz natural você tiver contato, quando você acordar, melhor para você, melhor para o idoso. O simples fato de uma luz passar através de um vidro transparente diminui 50% da quantidade de lux, lux é a medida de intensidade de luz, daquela luz. Então, a pessoa tem que ter contato, tem que ir para lugar que tem luz natural. Então, vamos lá.